Hello, I am Kokonuti! What's up, buddy? DaniLiu, my subscribe in my channel. Talk to me, for I permit to you use my videos in your channel. Permission Condention. Have Permission. É isso. Dale! Só vai, Kokonuti! Vou nem sair do lugar. QUÊ? O que que eu fiz? Eu só apertei W, o cara morreu! Mano! Mano, eu só apertei W! Vou usar outro ataque ali mais pra recuperar minha vida. Mano, fiz o que dava aí, véi. QUÊ? MUIPU! Dale! Ó os cara ali, eu tô vendo eles, ó! Vamo os cara, família. Pô, quem tola essas cordinhas aí, mano? Caraca! É o C aí, Ebi! O cara tá atirando em mim! Bolinha, bolinha, bolinha. Vou apertar um R aqui e ver o que acontece aí. Fica matando os cara na fonte aqui. Olha isso aqui, véi. Hahaha! Hahaha! Eu dei penta! Eu dei penta na flashando na base, véi. Ai, véi. Impossível pegar esse cara, véi. É tipo, muito impossível. Ou não, né? Flashou! Deu gelinho! Tá plantando! Spike plantada! Nossa, é só eu se está todo mundo telando isso aqui, né? Direita, direita! Eita! Falta um, tem um só! Defusa direto, defusa direto! Ele tá de Snipes, maluco, pode defusar! Que que defusa? Como que defusa? Quatro, quatro, quatro! Hã? Número quatro! Segura, segura, quietinho! Segura quietinho! Tô segurando! Ele tá indo, ele tá indo, filho! Ele tá indo então, ele tá indo! Vamos, cara, família! Vamos, cara! Não solta, não solta! Não solta, não solta! Só segura, só segura! Vamos, cara! Ai, Cid! Aaaaaaaralho! Aaaaaaai! Easy! Ó, o Yasuf! Faltou apertar a R ali, que ele lançava brava! Peraí! 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 O Vienno vai fazer a mesma coisa, tá? Fala mesmo, o Kizinha! O Sata, vai! Vou contar dois segundos e vou atirar na cabeça dele, se liga! Um, dois, três! Peraí! 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 Qualquer coisa é o flash. Rapaziada. Rapaziada, corre, mano. Lava a mão, mano. Lava a mão, mano. Corre, rapaziada. Corre, corre, mano. Cadê o Alquim Geo? Corre, rapaziada. Corre. Corre, rapaziada.